Eu atualmente sou freelancer, trabalho com 4, 5 clientes, além de alguns trabalhos pontuais, além da formação, e estou nesta vida já há 2, 3 meses, e tenho que correr bem. Trabalho-se mais, acho que atualmente trabalho mais do que quando tinha empresa, porque eu sempre tive a sorte de trabalhar em empresas quando não tinha que trabalhar as 10 horas, como muitas vezes as pessoas reclamam que trabalham 10 ou 11 horas, acho que quase sempre trabalhei as 8 horas, e quando digo trabalhei, é assim, a nível de produtividade, nós não somos produtivos em 8 horas. Ou seja, eu quando digo trabalhar as 8 horas, é estar com aquele mindset que as coisas podem acontecer, porque eu tive em trabalhos mais criativos, obviamente uma pessoa não desperta a criatividade estando olhando para o computador e, ai, vai-me sair uma ideia. Muitas das vezes as ideias saem porque nós estamos a ver vídeos no YouTube e saiam ideias. Isso aí leva a outra questão, que é, aquilo para desenvolver às vezes as nossas capacidades, meninos do mundo profissional, nós temos que ter essa liberdade de, se uma pessoa tiver ideias a ver no YouTube, porquê é que não pode ficar a ver YouTube enquanto isso? Porque cada pessoa é diferente. E acho que essa diferença, se calhar agora, voltando para trás, de defendir-me o Moama, é procurar um espaço na diferença, tanto minha e das outras pessoas. E acho que isso que me define melhor é procurar um espaço na diferença e de aceitar a diferença perante o outro também. Uma das decisões para ser freelancer foi a nível monetário. Porque se nós pensamos bem, freelancers conseguem ganhar mais dinheiro do que um trabalho fixo. O que é que isto acontece? Porquê? Porque há uma maior valorização em troca de serviço e depois valor monetário. As oito horas são limitadas se nós estivermos só numa empresa. Mas se nós estivermos com múltiplos projetos, o rendimento pode ser maior. Obviamente que a nível de carga fiscal o país não é o ideal, e ainda para isso as coisas não estão feitas para freelancers, não é? O mundo não está adaptado ainda a essa realidade e custa, e custa, mas tive o mundo difícil no primeiro ano a ver os incentivos. Depois daqui, há gente que cria empresas e tudo mais para facilitar a nível fiscal e tudo mais. Mas a nível tecnológico, o que é que facilita? Facilita que eu posso trabalhar de onde eu quiser, apesar de eu trabalhar em casa, que não consigo ser produtivo noutro lugar, a não ser em casa. Mas pensando nessa perspectiva, ok, se a casa é o sítio onde eu, o Moama, sou mais produtivo, porquê é que eu devo me deslocar para uma empresa onde eu serei menos produtivo e onde há distrações? E, portanto, a nível tecnológico, é o normal, não é? Que se fala, é o Slack, é o WhatsApp, e depois temos de adaptar consoante às pessoas. Por exemplo, enquanto freelancer, eu não posso dizer assim, epá, o meu meio é o Slack. Eu tenho de me adaptar às empresas. Se a empresa quer falar pelo WhatsApp, eu tenho de falar pelo WhatsApp. Se querem falar pelo Slack, eu tenho de falar pelo Slack. Se alguém gosta de eu falar ao telefone, eu tenho de falar ao telefone. E hoje em dia há pessoas que odeiam falar ao telefone e não gostam de receber chamadas e tudo mais. Mas enquanto freelancers, e eu não tenho problema, mesmo na minha vida o pessoal fala ao telefone, mas é uma realidade hoje em dia. Há pessoas que não gostam de perceber telefonemas, mas como freelancer eu tenho de me adaptar à tecnologia que as empresas usam. Portugal é um país, por ser pequeno, mas mesmo sendo pequeno tem várias realidades. E há várias realidades até a nível de cidades. O Norte é um bocado diferente do Sul. Mesmo a nível de viver e também a nível, se calhar, de empresas, porque o tecido empresarial é diferente. Se bem que a Sul, quando digo mais Sul, vamos dizer que a capital é mais serviços. E se nós analisarmos, a Norte, Centro-Norte, há serviços, mas também há imensa indústria, imensa indústria que exporta. Portanto, as realidades são diferentes e também de empresas que são familiares e menos familiares. É assim, eu posso falar da minha realidade, a realidade que eu conheço. Enquanto agência, em agência, apanhei todo tipo de clientes e havia clientes que eram mais flexíveis a nível de trabalharmos com e mais adaptados para a mudança digital e outros mais reticentes e que achavam que era colocar uns euros e coisas por dia. E as coisas não são assim. Enquanto freelancer, e se calhar tenho essa sorte, porque os clientes vieram até mim e eu não os procurei. E quando é assim, eles já têm uma perceção de valorizar o profissional. É que se me contataram, é porque eles querem alguém que definiram consoante as suas ideias e escolheram a mim e se escolheram a mim consoante as suas ideias é porque valorizam. Portanto, ouvem-me mais do que se calhar se estivesse numa agência. Porque é mais humano. Enquanto uma agência, são várias pessoas que têm solidariedade e tudo mais. Esta proximidade que há entre um freelancer e uma empresa também permite criar uma relação maior de confiança. Mas essa relação de confiança vem de trás. Se eles me contactaram, chegaram a mim por alguma razão. Por referências ou pelo conteúdo que partilho nas redes sociais e depois criaram uma perceção que permite valorizar. e acho que sempre se baseia numa relação de confiança e de transparência. Porque quando se trabalha com outras pessoas nem sempre estão no mesmo grau de conhecimento. E por vezes temos de ser tão transparentes mesmo quando as coisas não funcionam para estarem sempre a par. porque pode não estar uma coisa a funcionar, pode estar outra coisa a funcionar e as coisas estão a acontecer. Mas se não houver essa comunicação e se calhar é uma coisa que as agências devem melhorar. Porque como têm vários clientes não conseguem dar atenção de vida a nível de trabalho mas sobretudo comunicação. Porque as pessoas do outro lado esperem uma comunicação e um guia para saberem ok, nós temos que ir por aqui porque é que isto está a correr mal o que é que pode acontecer melhor. Porque quando as pessoas contratam muitas vezes digital, anúncios, por exemplo não estão só a contratar anúncios. O subconsciente está a contratar estratégia eu preciso de ajuda aqui numa coisa mais ampla. E se calhar os freelancers e pelas pessoas que eu falo a nível de freelance também porque depois temos de falar uns com os outros também para sermos mais atuais a nível de desafios porque eu não sei tudo não é? E depois lida-se com várias indústrias mas se alguém já passou por isso ou eu posso falar com alguém isto do digital permite isso encurtar barreiras e nisso há pessoas que eu nunca conheci pessoalmente e conheci a nível profissional a nível digital e trocamos ideias e um dia vamos conhecer pessoalmente porque é importante também isso é que esta mudança de ser freelancer e o uso da tecnologia não impede também ter essa humanização porque ao fim do dia somos pessoas e o que nos diferencia sempre mesmo a nível de contato com o cliente obviamente são os resultados que nós temos e tudo mais mas nem sempre vai correr bem e por não sempre correr bem temos de manter esta comunicação e sermos transparentes sempre o Portugal a nível de digital não é o mais desenvolvido mas também temos que entender há uma diferença de contexto de oportunidade no país uma coisa é nascer no interior outra coisa é nascer no litoral por exemplo e se nós vemos o desenvolvimento do litoral a nível de infraestruturas e tudo mais é muito maior do que o interior mas mesmo no litoral há pessoas que têm desconfiança do digital é por isso que ainda compram a cobrança em Portugal há imensa gente que ainda compra a cobrança mesmo nas grandes cidades agora como é que estas coisas podem evoluir também parte das operadoras por exemplo onde eu vivo é em Santa Maria da Feira o 4G só chegou recentemente e já estamos a falar do 5G e vivo numa cidade ok então vamos imaginar como são as coisas numa aldeia ou numa vila e portanto se calhar quando a tecnologia for mais acessível e for mais rápida e tudo mais e permitir as pessoas tenham não aquela internet se calhar ADSL e tenham uma fibra e tudo mais isso também pode permitir que há avanços mas por outro lado a nível de empresas há uma desconfiança digital porque estão habituadas a fazer as coisas de uma forma há um hábito e esse hábito de levar à quebra desse hábito é difícil porquê? porque se as coisas estão a funcionar daquela forma e até pode funcionar melhor no digital não se sabe tem-se de estar não é? estão raticiantes porque as coisas estão a funcionar e mudar o paradigma e pensar o digital que as pessoas não têm essa informação e aqui a questão é a informação se as pessoas têm um desconhecimento não sabem das potencialidades ou vêm falar de umas coisas por alto vamos imaginar alguém ouviu por alto e realmente quer investir em digital normalmente quem não tem a percepção ou quem não meteu as mãos na massa ou não falou com outras pessoas tem ideia que é uma coisa muito fácil isto do digital custa dinheiro e cada vez custa mais porque há mais gente a anunciar no digital ao houver mais gente a anunciar no digital fica mais caro portanto não é só meter o dinheirinho e as coisas vão acontecer e depois há técnica e além técnica há negócio porque nem todos os produtos vão vender no digital senão toda a gente se não toda a gente começava olha tenho aqui a ideia produto vou aqui para o digital e vou anunciar e já vai vender não e há casos que há produtos que simbram há produtos que falham mas falham em grande porquê? e normalmente falham porque as pessoas não tiveram planeamento não estudaram o mercado não fizeram nada basicamente pensaram isto olha vou abrir no digital porque vai vender e depois conhecem a realidade eu lembro de uma vez assistir uma conferência era uma empresa recente no mercado foi de uma universidade e perguntei esta questão qual é o budget para anúncios e a resposta foi esta não há budget todo o dinheiro foi para a criação de site fotografias e máquinas agora a empresa foi montada mas depois não tinha os recursos para chegar às pessoas faliu passado uns meses já não havia site no ar porque não havia vendas e isto é uma realidade que acontece em Portugal e há outra realidade que são os dinheiros dos fundos da Europa muitas vezes cria essa miragem que as empresas pensam ok tenho aqui um fundo para o digital vou aplicar vou contratar aqui uma agência depois não há os recursos monetários suficientes por exemplo o dinheiro de fundo não é infinito é pouco e depois há o desconhecimento do lado da empresa muitas das vezes de pensar o digital e por haver esse desconhecimento vão passar a responsabilidade toda para a agência mas para a agência só contrataram uma parte do serviço e o digital engoba vários serviços não é só fazer anúncios é também fazer SEO é fazer imensa coisa mas tudo assente no negócio e isso aí é uma dificuldade que eu vejo no país não digam todas as empresas porque nós temos empresas em Portugal a fatorar milhões Farfetch por exemplo não é? mas já há esse gap enorme entre aquelas empresas que viram uma oportunidade digital e aquelas que ainda estão com um pé atrás ou que tiveram um sonho e não viram bem as dificuldades que é o que é necessário para o nível de educação nós estamos a viver tempos que vamos imaginar eu quando era estudante já achava aquilo uma seca então como é que estão estes estudantes hoje em dia que nascem com vários estímulos desde miúdos já estão a mexer no smartphone e tudo mais vão ao Google pesquisam e depois fazem a sua vida imensa imensa parte da sua vida online chegar lá e ouvir um professor a debitar matéria é assim obviamente nem todas as pessoas são assim nem eu apanhei todos os professores assim os professores mais dinâmicos criavam dinâmicas e puxavam pelo pensamento e tudo mais mas tive muitos professores que apanhavam só na aula porque só debitavam matéria então a educação hoje em dia deve ser extremamente difícil para os jovens porque um jovem e há casos disso eles podem ir online aprender tudo que eles quiserem eles podem aos 8 anos já abrir a sua empresa e há casos que dizem em Portugal que eu conheço pessoalmente portanto a informação está lá para eles mas nem todos vão procurar por essa informação no nosso tempo se calhar era mais difícil nós temos a predisposição para procurar essa informação porque não era tão organizada como está hoje lembro-me quando o Youtube surgiu nós íamos ver vídeos muito amadores de pessoas para fazer rir ou qualquer coisa ou só alguém ligou a câmera e gravou qualquer coisa e depois tornou-se viral por ser tão inusitado ou vídeos naquela altura e os meus colegas vimos vídeos do Ronaldinho a fazer fintas e coisas assim nós não íamos ver conteúdo educativo ou conteúdo informativo que hoje há imenso e há jovens a consumir através daí ou através da Twitch porque até os streamers também criam conteúdo informativo o Chi por exemplo é um streamer esteve a mostrar os debates das eleições e fazia comentários e tudo mais portanto fez de certa forma a maneira dele fez educação política se todos os jovens estão aptos para isso não não estão porque também os estímulos se calhar também devem vir fora da internet também devem vir da escola mostrar ok hoje em dia tu com o computador tu podes aprender imenso qualquer coisa não estás dependente da escola da tua área tu podes estudar isto mas podes ir online aprender aprender programação e podes começar a programar e ter um emprego em programação sem ter um curso é possível trabalhei com um programador que não tinha curso por exemplo aprendeu tudo online e se calhar dar essa perspectiva à escola se calhar tem que fundamentar a credibilidade e o pensamento porque hoje em dia as pessoas podem mudar falsamente da área podem aprender online não precisam de ter um grau superior obviamente áreas que sim como é óbvio mas a maior parte das áreas que nós analisarmos não é preciso ter o canudo hoje em dia para aprender porque além do online há aqueles cursos de curta duração e depois a experiência que vai deitar tudo eu terei um curso em marketing mais tradicional e tudo mais com conceitos que eu se calhar não aplico ou se calhar aplico mas foi através da prática mas eu não sei explicar porque se calhar a prática já não sei quem disse esta frase a prática é o critério da verdade e é mesmo e sobretudo no digital porque nós aprendemos muito a errar mas se nós analisarmos para trás as invenções que houveram no mundo um post-it por exemplo também foi inventado através de um erro e se calhar a educação não nos fomenta para o erro porque a escola somos avaliados por certos não é? porque temos de ter a matéria do curado que nem é perceber é do curar e temos de ter a matéria do curado e temos de escrever daquela forma para ter certo e se nós mudarmos a forma e depois vai depender do consulto do professor mas já me aconteceu quando era estudante ter perguntado à professora eu usei os exemplos do dia-a-dia para explicar a matéria porque achei que era mais fácil e a professora disse-me assim a tua resposta está correta mas está errada ok? um paradoxo porque tu não usaste a matéria mas analisando profundamente foi utilizada a matéria mas com um contexto real porque quando nós passámos da universidade para um bocado trabalho nós não estamos a descrever conceitos não estamos a pegar em autores e dizer que o autor X fez aquilo no máximo pegamos esta empresa fez assim pegamos na realidade e se calhar há um desfazamento se calhar na educação a nível disso com a realidade e cada vez mais porque a realidade está a mudar num ritmo brutal mesmo e se calhar a escola a educação tem que acompanhar os tempos para isso temos uma grande quantidade de infoprodutores o que é que são infoprodutores? são pessoas que usam o seu conhecimento para lecionar e ensinar qualquer coisa pode ser desde aulas de guitarra online ou desenvolvimento pessoal e se repararmos já há imensa gente que ganhou uma oportunidade através do digital de passar o seu conhecimento e que a outra hora esse espaço estava fechado nas universidades nas escolas ou em opinion makers para passar algum tipo de informação e essa abertura democratização do digital também levou às pessoas de a necessidade de evoluírem ao longo da vida hoje ter um curso de culinária e amanhã ter um curso de autodesenvolvimento porque senti essa necessidade e acho que cada vez mais esse desenvolvimento pessoal é cada vez mais transversal a várias áreas as pessoas que querem influir na sua vida há isto são fases não é? Há pessoas que se calhar não querem vão ficar sempre no mesmo sítio mas e tenho falado com muitas pessoas que por exemplo uma pessoa disse-me que há cinco ou seis anos atrás se fosse fazer uma atividade de autodesenvolvimento pessoal e depois de colocar os pés descalços na arreia quando foram fazer isso fisicamente e para sentir a terra e tudo mais há seis anos não fazia mas hoje ganhou essa perceção eu a nível pessoal também mudei a minha perceção ao longo do tempo das coisas se calhar há uns anos atrás não vi a necessidade de querer meditar ainda não comecei já comecei a ler e tudo mais não é? mas se calhar não tinha essa necessidade mas como é que eu chego à meditação? eu não sei não é? tenho que ver algum conteúdo na internet e tenho que me informar sobre isso e isso surge graças muito a este conteúdo fácil de fácil acesso permite as pessoas se quiserem de melhorarem a nível tanto espiritual mas também a nível intelectual mas aqui surge uma dúvida que é há muita informação falsificada na internet as fake news e tudo mais e há muita opinião hoje em dia se calhar também este consumo excessivo de internet o que é que leva as pessoas leva a reagir e a não a pensar e nós queremos evoluir como pessoas nós temos de pensar porque hoje em dia as pessoas estão no telemóvel já não teram esse tempo para pensar e ao estarem no telemóvel estão a reagir já nem pensam e o que é que nós vemos na internet uma balbordeira são pessoas a discutirem por tudo e por nada e não tentam entender a diferença do outro e isto tudo é fomentado depois por as várias partes mais extremistas se calhar no discurso político e as pessoas só vão começar a ver uma visão e os algoritmos alimentam essa visão porque mesmo a nível de informação se eu começar a ver vídeos do The Voice o algoritmo vai me dar vídeos do The Voice mas o The Voice é uma coisa inofensiva se ver um lado da história o YouTube só vai me recomendar um lado da história ou um lado dessa visão política esquerda ou direita e tudo mais e os algoritmos mais alimentados por máquinas de interesses e tudo mais alimentam as pessoas para só ver uma visão e se nós queremos ter acesso total à informação e evoluímos como pessoas e como seres humanos e até mesmo como sociedade não podemos estar virados só apenas para um lado o mundo não tem apenas duas coisas nós temos que procurar-nos de aceitar-nos pela diferença e entender a diferença podemos não concordar mas nem tudo que nós não concordamos está errado e o que acontece muitas das vezes é partir para o que nós não concordamos ser assumido como uma coisa errada e isso cada vez acontece mais por mais informação que haja o que é contraditório porque se tens mais informação se calhar devemos ser mais cultos e estamos mais cultivados mas essa informação não está selecionada para mostrar os dois lados muitas vezes e quando é mostrado o outro lado muitas vezes as pessoas vão com uma perceção tão errada tão negativa que não estão abertas para entender a verdade e a verdade pode ser subjetiva porque se nós vemos analisamos por exemplo o polígrafo o polígrafo muitas vezes procura demonstrar a verdade mas até o próprio polígrafo pode não ser consensual na sociedade a nível sociedade porque eu não me dei ao trabalho de verificar se todas as notícias que deram como verdade ou mentira se eram efetivamente assim mas a sociedade hoje em dia já duvida bem ou mal depende dos casos há casos que duvidam bem há outros casos vão duvidar mal do jornalismo porque há muitos interesses em volta do jornalismo ou em volta da informação porque hoje em dia não é só os jornalistas que dão informação qualquer um pode criar um site e começar a espalhar notícias sejam verdadeiras ou sejam falsas qualquer um pode criar um canal de Youtube e há em Portugal também canais de Youtube mais afissionados para um lado e mais afissionados para o outro lado que puxam a opinião das pessoas para esse lado muitas das vezes deturpando a informação do outro lado e o papel do jornalismo aqui é muitas das vezes não estar atento a este fenómeno e é potenciarem ainda mais e potenciam ainda mais porque têm interesses de um lado ou do outro e têm interesses económicos por exemplo se alguém lançar uma notícia com regras jornalistas do título onde está lá escrito o que é que é a notícia ninguém vai clicar porque já está no título portanto eles muitas vezes fazem o maior clickbait possível eu fui enganado ontem com este clickbait e é inofensivo porque tem a ver com comida Jamie Oliver cozinhou com Fernando Madureira com o líder dos Super Dragões cozinhou vou clicar para perceber mais deste fenómeno não era um dono do restaurante chamado Fernando Madureira que não era o mesmo calhou a coincidência ok nesta perspectiva entendo porque é uma informação irrelevante se fosse o Fernando Madureira cozinheiro ou o Fernando Madureira chefe dos Super Dragões é relevante é só uma notícia de interesse curioso agora quando neste mês com informação de países por exemplo o que é que acontece muito no Coréu da Manhã por exemplo eles gostam de pôr muitos crimes o prato do dia do Coréu da Manhã é crime muitas das vezes o crime nem aconteceu em Portugal ok no título da notícia parece que houve aí um crime escandaloso clica-se não é em Portugal e essa narrativa criada muitas das vezes um bocado apocalíptica das coisas é muitas das vezes fomentada pelos jornais e muitas das vezes não procuram dizer factos não é? porque muitas vezes devia-se limitar de fato e a verdade e a transparência isso não acontece e ao não acontecer e depois também há os opinion makers e tudo mais que têm imenso espaço nos jornais e esses opinion makers nós analisarmos bem cada jornal tem uma tendência para um lado um mais para a esquerda outros mais para a direita mas isso não influencia só a nível político e influencia várias opiniões a nível de pensamento a nível de sociedade em várias questões pode ser desde o aborto ou a eutanásia e tudo mais isso tem tudo a ver com um aspecto político mas depois é brilhante para a sociedade e isso nós analisamos os jornais mais para um lado e mais para o outro e isso mesmo aí são criadas vedetas que surgem do nada pessoas nós nunca ouvimos falar surgem assim de repente e depois ficam com uma base de seguidores e depois passado uns anos têm uma maior influência e isto leva a essa questão que é isto será que nós somos livres tão assim livres de pensamento não é? ou será que guiam-nos o pensamento? porque muitas das vezes penso o seguinte são criadas narrativas não sei não estou a dizer que há um grupo que conspira ou tudo mais não mas são criadas narrativas que às vezes podem ser nem ser combinadas podem só ser pessoas que pensam da mesma forma e têm algum espaço e depois decidem falar dessas ideias nesse espaço e acho que muitas das vezes há as narrativas e as contra-narrativas para ok tu acreditas nisto mas se não acreditares tens esta esta narrativa para tu seguires em que as pessoas não param e refletir e tudo mais basicamente reagem àquela narrativa por sentimento e não por razão mas por sentimento e ao analisarem por sentimento não tem uma clarividência de avaliar as coisas e isto vai voltar sempre ao que eu estava a falar no início as pessoas as pessoas depois não respeitam a diferença e não tentam olhar para a diferença e nós olhamos para o twitter hoje em dia também é um espaço de informação e de desinformação sobretudo aquilo é um combate aquilo é tóxico tanto a nível político não é esquerda direita e tudo mais e depois as pessoas nem entendem bem os conceitos esquerda e direita porque variam também consoante os países ser de direita em Portugal é diferente ser de direita na América ou na Hungria por exemplo e esses conceitos políticos esse desconhecimento porque são criadas narrativas para seguirem um lado porque há interesses e tudo mais porque é muito mais fácil as pessoas seguirem um lado e terem o controle das pessoas de seguirem determinada narrativa porque se nós formos livres de pensamento e aceitamos a diferença e entendemos a diferença e tudo mais e entendemos as génesis da coisa por trás a história e tudo mais a tal informação em busca da informação obviamente através de pontos credíveis e imparciais não por alguém disso mas por fatos históricos se nós analisarmos as coisas de uma forma mais imparcial nós vamos ver que a história não é muito diferente sempre ao longo das épocas e tudo é um ciclo que se repete há um sketch do Monty Python acho que é anos 80 em que falam desta polarização política de esquerda e direita e estou a focar na política porque se calhar é o mais fácil de focar a nível de informação e desinformação em que falam dessa polarização de esquerda e direita e fazem uma sátira sobre isso em que basicamente chegam a esta conclusão a que as pessoas por mais idiotice que a esquerda ou a direita fez vão defender o seu lado e vão atacar sempre o outro lado por mais idiota ou por mais bom que o outro lado faça porque não é por razão é por sentimento e agora vamos olhar isto foram sete anos 80 os anos 2000 não se ouviu falar muito desta polarização pois em 2011 houve a tal crise e mais em 2015 voltou-se a haver essa polarização depois parou-se por uns tempos e agora voltou-se outra vez mas voltou-se com um nível extremo não foi como nos últimos anos tudo mas se fomos a ver essa bolha pois analisamos o digital depois vemos o mundo real não é? fora do Twitter o Twitter não representa o mundo real porquê? muitas das vezes o Twitter indigna-se com coisas que não interessam às pessoas comuns isto não quer ser polémico alguma coisa mas para resumir isto por exemplo no Twitter muitas das vezes criam-se uma cultura de cancelamento muitas vezes sem contexto porque hoje em dia está-se a perder muito o contexto e o contexto é fundamental para entender a informação por exemplo por usar um caso o David Carreira citou uma música de Jay-Z não me engano tinha lá uma palavra que supostamente é proibida na América mas num indeterminado contexto como numa música que ele gosta se ele gosta da música acho que ele tem legitimidade de citar essa música queriam cancelar o David Carreira por citar uma música um título de uma música que passa nas rádios passa na televisão passa está no YouTube só porque citou e agora vão só pensar assim ok querem cancelar esta pessoa por isto agora vou sair de casa e vou falar com uma família que ganham o salário mínimo não estão-se a preocupar se o David Carreira usa determinada palavra ou não porquê? os problemas das pessoas do país digamos real é diferente dos problemas do Twitter e depois isso reflete-se na votação nas votações e se nós analisarmos porquê ok porquê que determinados partidos com mensagens e sem programa com mensagens não positivas e com programas que nem se entende como é que chegam a uma votação mais pressiva? ok se calhar o descontentamento das pessoas temos de ver num aspecto mais amplo se calhar o descontentamento das pessoas é ok chega ao fim do mês quanto dinheiro é que eu tenho? se calhar não nos sobra muito ah chegou uma pessoa fazendo messias e diz-lhe umas barbaridades e depois faz uma competição entre pobres uma luta uma guerra entre pobres contra pobres não é? e ataca uma minoria e tudo mais as pessoas se calhar as pessoas não são más se calhar as pessoas não não querem atacar aquela minoria ou qualquer coisa ou tudo mais estou a dizer pessoas-povo mas com aquele discurso olham-me para o lado e pensam olha acreditam naquela narrativa toda e olham-me para o lado e veem se calhar e olham-me para o fim mais e veem oh pá se calhar o meu rendimento não tem subido nos últimos anos e tudo mais e se calhar temos que olhar para os problemas das pessoas de uma perspectiva mais ampla ok aconteceu este fenómeno porque é que se calhar e repito através do contexto da oportunidade das pessoas e tudo mais não é? porque se nós analisarmos as votações por exemplo determinadas zonas são para determinados partidos por exemplo e temos que entender ok ao final do dia tirar uma conclusão maior sobre isto por exemplo no Porto a iniciativa liberal ficou em terceiro quase não aconteceu em quase mais grande nenhum agora temos de analisar o porquê porque o Porto tem uma tradição mais liberal e já vem dos tempos históricos e tudo mais desde a revolução liberal mas além disso também porque analisámos o Norte são muito independentes por causa do centralismo e tudo mais são muito defensores de si e se calhar não vão com aquela narrativa mas no interior onde as votações foram mais pressíveis se calhar não têm os mesmos cuidados de saúde se calhar não têm o mesmo dinheiro as mesmas oportunidades não é? e muitas das vezes a informação centra-se na capital e ao centrar-se na capital ou nas bolhas do Twitter de assuntos não se está a preocupar com as pessoas e chega qualquer a fazer-se messias das pessoas e tudo mais e as pessoas cheguem porque ninguém lhe está a falar para elas quando a informação seja tanto de opinion makers de pessoas com mais massa de mobilizar as pessoas pode ser no Instagram também pode ser pessoas não ligadas à política começarem a tocar os problemas das pessoas e pensar as coisas não de esquerda ou direita mas pensar ok como é que nós Portugal podemos ser um país melhor a vários níveis de financeiro de educação e tudo mais como e como é que podemos ter menor contexto de oportunidade entre o interior e o litoral como é que podemos pensar um país que haja mais um contexto de oportunidade mais igual entre homem e mulher entre cores entre um entre um africano um preto ou um branco porque é diferente nascer com uma tomada cor mas se calhar muitas vezes quando o discurso é com todo emotivo mesmo que a causa seja boa as pessoas se calhar depois ficam para trás porque se calhar primeiramente tem de ser resolvido um problema mais estrutural do país não é e depois sim pensar em em coisas mais individuais posso dizer eu sou de uma minoria não é não sou muçulmano não é mas nunca me vi como estou mas também se calhar tem a ver da forma que eu convivi com as pessoas eu nasci em Santa Maria da Feira e em Santa Maria da Feira não há mais muçulmanos uma ali ou outra e há poucas cores aqui agora agora há mais mas quando eu estava aqui as cores não brancas eram diferentes mas nesta cidade que é tão pequenita aprendemos a conviver uns com os outros e vivemos como fôssemos mais juntos e se nós analisamos muitas vezes o que é que acontece se calhar e às vezes são segregações urbanísticas que são feitas muitas vezes por decisões mais políticas e tudo mais ou muitas das vezes as pessoas começam a conviver numa determinada zona e vem mais diante dessa nacionalidade e as pessoas locais decidem sair porque têm medo porque muitas vezes as pessoas têm medo de tudo desconhecido e muitas das vezes o que é que acontece as pessoas ficam alocadas numa zona e não misturam-se tanto e ao não haver essa mistura muitas vezes cria-se desconfiança as pessoas e eu não senti isso porque sempre 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 tive integrado com as pessoas sempre falei e tudo mais e se nós analisamos na Europa muitas vezes tens o o bairro-x o bairro-y dividido por nacionalidade ou por etnia e isso obviamente muitas das vezes leva a desconfiança porque não houve as coisas foram o Santo Antônio tem uma frase acho que que eu uso isto o ser humano divide-se em estereotipos e estruturas e quando isso acontece quando o ser humano divide-se em estereotipos e estruturas não me preocupo por conhecer o outro vê o outro como um marginal e depois não há essa integração porque se nós analisarmos essas coisas se calhar no Norte se calhar há mais oportunidade há mais oportunidades para quem é de uma minoria eu digo isto porque falo por experiência própria não é? mas também porque há menor há menos há menos e ao ver menos estão mais integrados porque não foram afastados ou por opção própria ou por decisões de criar o X zona é a chamada segregação urbanística que acontece muito na América e se calhar por haver maior diálogo e viver num prédio isso muda muita coisa pode haver pessoas que tinham desconfiança mas vão te conhecendo ao longo do tempo e que vão ver que és igual a eles porque vou dar um exemplo eu jogava Playstation com pessoas que falavam ai os muçulmanos quem está com medo normal não é? se há atentados é normal terem medo eu percebo isso não é? eles não sabiam o meu nome se jogavam comigo e tudo mais um dia um dia no dia que perceberam que eu era foi normal porquê? porque é que foi tudo normal? foi normal porque já me conheciam estavam-se comigo conheciam o meu trabalho e tudo mais a minha vida e tudo mais só não conheciam o meu nome se conheciam-me através de um nickname e isto é se resumir sempre aquilo que eu estava a falar de entender a diferença e hoje em dia eu o derivado um bocadinho mas acho que vou chegar ao que estávamos a falar a nível de informação essa informação hoje em dia não está preparada ou não é dada para entender a diferença a vários níveis pode ser também a nível da opinião ou até a nível se calhar digamos mais espiritual mas não estou a dizer um espiritual mais a nível religioso mas mais a nível de desenvolvemos enquanto pessoas porque se calhar não interessa não interessa porque é muito mais fácil controlar as pessoas quando estão com sentimentos negativos não é ou algo lhes puxa pelas coisas e olhando para a sociedade se calhar eu vivo noutra sociedade porque a realidade que eu conheço não é e a realidade que eu conheço é diferente da realidade de muita gente eu tenho essa noção mas hoje em dia quando nós vemos opiniões as pessoas muitas vezes põem a sua vivência acima da vivência dos outros e nós temos que entender isso que a realidade é diferente consoante o contexto de nascimento mas também a experiência de vida da pessoa e o que lidou a tal posso dizer eu não tenho assim não posso dizer que tenha sido vítima de racismo por exemplo um episódio isolado ao outro é normal acontece porque há malucos em todo lado mas dizer a nível de emprego não é não não posso dizer não é e uma vez estava a falar com um rapaz da outra etnia e disse ele estava-se a queixar e tudo mais eu disse olha se calhar temos que criar a nossa oportunidade agora isto pode parecer bonito um discurso bonito e disse se calhar não é possível isso acontecer se calhar também por alguns contextos pode ser mais difícil não é vou falar da minha área que eu não conheço as outras áreas se calhar é mais fácil na minha área por exemplo se nós criamos conteúdo online e damos com as pessoas não é networking e tudo mais damos a conhecer consegues arranjar emprego facilmente ou clientes se não estás a ser freelancer eu digo chegou a uma altura por começar a partilhar conteúdo e tudo mais as pessoas me abordavam para arranjar emprego por exemplo não tive que bater à porta e mandar cerveja e tudo mais então as pessoas contactavam e quando eu estava a crescer uma vez a minha mãe disse-me isto para ti vai ser difícil arranjar emprego e tal porque as pessoas vão ler o nome Mohamed e tudo mais acredito que sim algumas pessoas vão ler Mohamed vão pensar coisas não é mas se eu controlar o meu destino não é de ok eu vou fazer a parte que me compaixo se tenho esta plataforma do online para me dar a conhecer eu vou me dar a conhecer porque o problema das pessoas eles têm os seus motivos são legítimos para desconfiar mas eu tenho de quebrar essas objeções e procurar mostrar ok eu sou uma pessoa igual a elas e para me avaliarem depois a nível profissional mas nem toda a gente avalia inicialmente como profissional porque vão-te ver as pessoas que põem-te em caixinhas não é? já me aconteceu apontarem se era o meu nome verdadeiro por exemplo apontarem é o teu nome verdadeiro isso Moama e tal eu é porque podemos pensar e depois vamos chegar ao outro lado que é muitas pessoas nem se sabem se quer o nome Moama é mais associado a uma religião não sabem pensam que é um nome normal e já me acontece muitas das vezes portanto muitas das vezes esse mundo das caixinhas se calhar muitas existe não é? pá mas se nós quantas mais pessoas nós convivermos e vivemos vivemos pá que há tantas pessoas vão-te ver de formas diferentes aí há pessoas que a minha mãe por exemplo ela é indiana mas não parece indiana mas ela diz ah sou indiana parece indiana eu disse não tu não parece indiana ela agora tem feito voluntário e acham que é ucraniana por exemplo mas as pessoas vão com curiosidade perguntar perguntar olha é da ucrania e tudo mais porque há vários tipos de pessoas no mundo há aquelas que são mais dadas querem te conhecer e tudo mais depois há aquelas que são mais reducentes são mais atrás mas cada vez houver mais espaço para as pessoas estarem a conhecer diferentes diferentes até a nível de opiniões e tudo mais seja o que for que acreditarem obviamente coisas boas não é? não coisas más mas coisas boas que não danificam a vida dos outros a nível de violência ou qualquer coisa essas coisas não mas que não interfiram na vida do outro de uma forma negativa se darem a conhecer e muitas vezes é preciso quando não há plataformas a dar esse espaço é preciso criar esse espaço e acho que acho que falta isso muitas vezes nos combates que há racismo ou tudo mais muitas das vezes essas plataformas não mostram os bons exemplos e as pessoas e nunca hoje em dia com online é possível criar histórias é possível fazer storytelling e tudo mais não há não há se me perguntarem assim olha como é que são as campanhas de racismo que diga não ao racismo é quase sempre isto é sempre isto não há aqui uma história de contar a vida de x pessoa que a nível profissional brilhou e tudo mais do que começou no baixo e tudo mais aqui uma história não há não são dadas as conhecidas as histórias das pessoas ok não é dado mas mas nós temos a oportunidade não em todas obviamente não em todas as áreas e digo isto porque percebi agora recentemente que eu estava a viver noutro mundo agora comecei a fazer anúncios para uma marca que vende telemóveis e temos feito anúncios a crédito para comprar-se a crédito tem vindo pessoas de determinada etnia mais a interagir nos anúncios que antes nunca interagiam e isto fez-me pensar se calhar há um gap a nível salarial deles não têm empregos tão bons se calhar não ganham tão bem se calhar estão lá os empregos não bons porque isto é um número completamente anormal do habitual isto fez-me pensar aquele futuro dos robôs e tudo mais já existe de certa forma há centros logísticos em Portugal que operam de uma forma mais proputizada em que só tem uma pessoa a garantir as operações aquele futuro dos robôs estarem mesmo a trabalhar acho que ainda está um bocado longínquo porque se nós analisarmos a realidade do país nós não temos um país como o Minority Report não é? todo aquele futuro de vídeos que disseram que ia ser em 2050 ou 2030 está longe do que nós observamos em Portugal não é? mas sim vai haver maior automação não é? e que vai criar postos de trabalho e que vai retirar postos de trabalho é uma oportunidade para os jovens sobretudo nas áreas de engenharias e Portugal é muito forte em criar engenheiros portanto pode ser uma vantagem competitiva por um lado e pode ser uma desvantagem por outro lado pois como nós como sociedade vamos garantir o sustento e as condições de vida para essas pessoas que vão ficar sem emprego não é? porque se vamos imaginar ok o Estado começar a dar um subsídio qualquer para essas pessoas ok mas depois as outras pessoas se calhar não vão ficar contentes não é? porque o ser humano por alguma razão está sempre a comparar-se não é? e depois como é que vamos criar aqui um balanço como sociedade não é? ok de emprego e de sustento e depois mesmo assim ok como é que vamos garantir que mesmo quem tem emprego não acha injusto a outra parte receba dinheiro porque ah houve aqui uma revolução qualquer dos robôs e tirou-lhes o emprego e eles agora estão se calhar não têm as condições ideais para mudar da área porque se calhar não querem aprender não sei porque não vamos pôr todos como engenheiros porque vamos ser realistas nem toda a gente tem essa capacidade para pessoas que nascem mais predispostas e ao longo do tempo vão desenvolver mais isso não é? e isso é um desafio que a sociedade vai ter mais acho que ainda vai ser mais a longo prazo porque o futuro que nos postaram em vídeos de mesas de vidro e mexemos assim ainda não acontece não é? pelo menos de forma massiva se calhar a nível futuro falam agora muito do metaverso que me assusta realmente assusta uma ideia do metaverso que eu já tive a ver vídeos mas se calhar as pessoas metem uns óculos e entram aí no universo mas ok bem que hoje em dia um telemóvel não são um telemóvel mas que ainda conseguem falar com as pessoas apesar de muita gente ir até a dates só olhar para o telemóvel o que acontece um encontro sair com a namorada ou a namorada e estão ali no telemóvel mas estão num quarto fechados a interagir com o mundo dentro daqueles óculos e depois já acontece tudo podem fazer compras podem fazer tudo nem precisam sair de casa e essa realidade do metaverso de passar a ser as coisas mais virtuais e viver esse virtual com um avatar para mim é uma coisa o Fortnite que eu vejo como um jogo mesmo que a pessoa tenha o seu boneco e possa comprar roupas para isso mas como um jogo e as pessoas vão jogar e conviver embora virtual mas de pensar a vida de viver um metaverso alternativo onde possas fazer coisas reais de ter experiências e tudo mais assusta-me um bocado porque hoje em dia eu tenho um grande dilema porque eu trabalho no digital faço muito tempo online depois há coisas que eu tenho como dissociar e eu não consigo ver como é que estão os anúncios e vou a ver em horas já que não é suposto trabalho e tudo mais e um dos maiores dilemas é essa dissociação que eu tenho de não conseguir fazer essa ou gostava de fazer mais essa dissociação com o digital de ler um livro ou de passear de viajar de sair mais e tudo mais ou mesmo ou mesmo que nem sempre as pessoas têm a disposição para sair ou porque estão ocupadas e tudo mais mas pelo menos eu ok não tenho ninguém para sair nesse dia pelo menos eu afastar-me do computador e pensar e refletir e fazer alguma coisa ou ler um livro e para mim isso essa tendência de ir ao digital de ir ao telemóvel não é porque hoje em dia muitas vezes quando não temos o telemóvel parece que a mão está a tremer ou qualquer coisa e parece que não conseguimos viver sim mas nós já vivemos sem telemóvel não é quando era criança não tinha o telemóvel não é e depois quando tínhamos mal olhávamos para aquilo aquele mal fazia coisas dava para jogar o snake e pouco mais não é e hoje em dia não hoje em dia nós parece parece não é que temos essa necessidade de estar ali online e ver ver o que é que há de novo e tudo mais muitas das vezes nem nos certos fazemos não é muitas vezes fomos na esperança de algo não é por rotina e tudo mais e fomos ver basicamente era dispensável não era necessário nós não precisávamos mas estamos habituados e essa ideia do metaverso assusta-me se calhar mais do que os robôs da inteligência artificial porque eu não tenho óculos de realidade virtual nem quero experimentar para mim jogar um vídeo ao jogo é num comando ok num comando se alguém entrar aqui falo com a pessoa e tudo mais estou a ver mas posso fazer mais coisas ao mesmo tempo posso não estou focado só naquilo a minha vida não está parada exatamente para aquilo se traz vantagens se calhar pode trazer vantagens se calhar sim tudo traz vantagens de alguma forma se calhar para pessoas com deficiência está espetacular podem viver imensas emoções se calhar que não podiam experienciar podem simular coisas se calhar porque a tecnologia tem sempre se calhar não é a tecnologia se calhar é tudo que seja em demasia se calhar é mais isso tudo que seja em demasia ou conceitos levados muito ao extremo tem o bom e o mau em todos os níveis tanto sociais mas também a nível de segurança claro quando eu li isto uma vez dum tele lentes que tiram fotos e filmam ok tecnologia espetacular mas isto para a sociedade é terrível as pessoas já têm problemas com nudes e tudo mais agora imagina com isto não é portanto se calhar o maior desafio vai ser sempre este balanço que a sociedade tem que ter entre a segurança entre a evolução tecnológica e a segurança mas depois também de não causar de não ter um mundo demasiado digital porque nós precisamos também deste contato com as pessoas e será que precisamos de conhecer melhor as pessoas as culturas o nosso país outros países outras vivências e de darmos mais e não estar aí a receber estímulos online constantes que muitas das vezes são tóxicos e não sei como é que algumas pessoas conseguem passar tanto tempo no twitter e coisas dessas redes sociais depende também tem coisas boas mas nós vamos em determinado sítio caixa de comentários nos jornais terrível aquilo mas se eu saio para a rua nada disso acontece pelo menos aqui não posso dizer nos outros lados mas pelo menos na minha realidade tenho que falar na minha realidade as coisas que eu leio lá saem para a rua normal apanham um coboio normal se calhar as pessoas transformam-se no digital ou se calhar o digital se calhar traz aquilo aquelas estímulos mais reprimidos que não mostram a minha sociedade ou mostram em grupos porque o ser humano em grupos comporta-se diferente não é se calhar é mais perspectiva no bom e no mal deveria ser realçado sobretudo em grupos porque uma pessoa está sozinha pode ser a melhor pessoa do mundo mas se está sozinha não vai mostrar isso não é ou se for a pior pessoa do mundo mas se está lá no seu canto também não vai acontecer nada portanto os grupos muitas vezes estimulam esses comportamentos se calhar a nível tecnológico é assim a nível de balanço acho que vai ser difícil encontrarmos esse balanço acho que mas também esse balanço a nível de sociedade também acho que vai ser difícil encontrarmos é obviamente é mais utópico portanto é uma coisa que eu costumo dizer se calhar nós devemos cuidar do nosso quintal o nosso quintal são as pessoas que nós lidamos durante o nosso dia a dia e vamos conhecendo outras novas pessoas e ter família amigos colegas coisas profissão e tudo mais e se calhar foi das melhores coisas que a tecnologia mostramos foi isso foi a nível do marketing digital conheci pessoas fantásticas uma comunidade que procura se ajudar uns aos outros temos dúvidas que gostamos e tudo mais e pessoas que se preocupam genuinamente contigo e obviamente vais criando amizade e tudo mais e isso tudo foi do digital na comunidade de marketing digital portanto acho que acho que a tecnologia por mais coisas negativas que haja e mais esses ambientes tóxicos que se vê também por outro lado também possibilita encontrarmos o lado bom e esse lado bom não sei como é que é nas outras áreas mas eu no marketing digital conheço tanta gente boa estás a ver porque pá como é que imaginas uma sociedade imagina isto temos dúvidas esclarecem-nos em grupos esclarecem-nos em mensagem privada ligam-nos opá pessoas tiram-nos o seu tempo para criar conteúdo para te dar de bórda tipo não estão a ganhar dinheiro nenhum opá e acho que assim para terminar eu posso contar-te só uma coisa pá uma vez escrevi uma coisa no pá escrevi um desabafo um desabafo e alguém e um profissional de área que admiro pá tipo o professor que admires ok viu veio falar comigo e perguntou então mas o que é que começou a fazer perguntas não é para tentar-me encaminhar não foi um desabafo só foi um desabafo mais ligado à área porque às vezes acontece às vezes também partamos e tudo mais não é e isso aí claro fui possibilitado através do digital portanto se calhar as pessoas quando vem ok o digital pode ser negativo se calhar não estão nas zonas certas do digital se calhar estão só alimentadas por essas zonas se calhar têm que ir para outras zonas mais positivas porque tudo influencia na forma que nós vamos ser pessoas e esta comunidade do marketing digital pá é podido para uma melhor pessoa se eu não conhecesse este mundo assim do marketing digital destas pessoas pelo menos e são muitas não é e pá ainda agora no domingo vamos encontrar 100 pessoas presencialmente se eu não conhecesse essas pessoas se calhar não teria visto o mundo desta forma se calhar se eu mais um que estava aí e pensava que o mundo era uma competição e quer ser melhor que o outro quer ser melhor que o outro queremos ser uma competição entre nós mesmos eu o Moama ser melhor e melhorar-me sempre porque de resto nós precisamos sempre uns dos outros e o digital sobretudo facilitou isso e deu um acesso a mais oportunidades a mais gente e acho que para terminar é isso acho que o digital se bem utilizado abre imensas oportunidades e também cria comunidades e comunidades em que tu nem sabes qual é o partido ou a pessoa ou qual a pessoa acredita muitas vezes podes até ter visões opostas mas por tais nesse sentido de comunidade por um objetivo em comum tudo se separa separa-se e tudo essas coisas negativas ninguém olha para tal de julgar as pessoas por tal porque tens uma ligação e para mim o digital basicamente é é isso se puder resumir o digital para mim é pessoas e as pessoas